E aí galera, tudo bem? Então, eu comecei a fazer uns vídeos no Snap de como eu monto e estruturo a minha dieta e acabou ficando muito legal, me empolguei um pouco, então eu decidi postar no YouTube. Espero muito que vocês gostem e é isso, só. Vamos pro vídeo. E aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço dieta. Primeiro passo, brócolis, couve-flor de molho, assim como a lentilha e o grão-de-bico também na água. Primeiro passo, vou lavar a batata doce porque eu não gosto do gol de terra, daí você vai fazer um molho com alho. Para o molho, você vai colocar o alho e vai jogar um pouquinho de sal do Himalaia também, pra dar uma aderência na hora de espremer. O alho aqui, você vai derramar uma quantia moderada de azeite de oliva. Sai! Enquanto o alho curte no azeite, a gente vai remover os glúteos da batata doce e vamos cortá-las no meio, tudo bem? Depois que você colocou o alho em cada batata doce, eu jogo geralmente dois temperos em cima, que é a pimenta do reino e o tempero Aztec Spice Blausen. Quem quiser, procura aí, Lucas Nasco. Depois que você cortou as batatas doces, você vai colocá-las na forma e vai passar o molho batata por batata. Antes de você passar o molho batata por batata, você precisa pré-aquecer o forno primeiro e ver se os brócolis estão curtindo aqui. Tudo jóia, brócolis? Depois é só colocar dentro do forno, olha a temperatura aqui, eu vou baixar para 260 graus e é isso. Agora que a gente já terminou a batata doce, a gente vai fazer o brócolis, a couve-flor, o grão de bico e a lentilha. Passo número 17, dá uma checada no shape. Tudo ok. Eu deixei o brócolis e a couve-flor aqui dentro na água com limão, porque não é interessante a gente estar consumindo verbo. Depois a gente vai ferver ambas as águas e colocar aqui dentro. O brócolis de bico e a lentilha eu coloquei na água, porque a água, deixando de molho, vai remover todos os fitatos. O fitato impede a absorção de alguns nutrientes. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu tempero qualquer grão. Eu coloco alho desidratado, cebola e sal do Himalaia. Se você não tem alho desidratado, se vira, mói alho. O seguinte a se fazer é você vai colocar até metade de água. Mas, Jean, não coloca óleo. Não, não coloca óleo. Tá bom? Só isso. O segredo para preservar o nutriente, tanto do brócolis quanto da couve-flor, é jogar eles na água já fervendo por uns 25 segundos. Apenas. Vamos ligar o fogo. E checar a batata doce. Número 53. Beije seu gato. Beijo. Beijo. O essencial para sua dieta é whiskas, sabor cordeiro. Estou brincando, é para o gato. Vem lindo, você gosta, né? Está consumado. Contemplem a batata doce. Então, é isso. Depois que eu acabo de cozinhar os dois grãos, eu coloco tudo em Tupperware. Tupperware é o seu melhor amigo. Considerando que eu também não faço só isso de dieta. Também consumo frutas. Agora que está tudo guardadinho, é hora da minha recompensa. Brincadeira. Essa é a recompensa. Bom, é assim que eu estruturo a minha dieta. Por uma questão de adaptação, me adaptei muito bem. Sempre separando os macronutrientes. Vocês vão ver nos outros vídeos que eu tenho. São poucos, né? Pois é. Eu falei que ia fazer vídeo toda semana. Acabou virando a maior mentira, né? Mas vou fazer o quê? Não deu. Eu priorizei outras coisas. Por isso eu peço desculpa a todos vocês. Mas quanto a esse vídeo, quem tiver alguma pergunta, escreva aqui nos comentários. Curta o vídeo também. Quem tiver ideias para novos vídeos, tiver alguma dúvida muito... Extensa, digna de vídeo. Também me informe que eu vou estar fazendo outro. Só lembrando que eu não disse quando eu vou fazer esse vídeo. Mas eu vou fazendo na medida do possível. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Falou!